A música que eu ficaria muito orgulhoso de cantar com vocês A todas as comunidades do Engenho Novo Moram na comunidade do Engenho Novo A todas as comunidades do Engenho Novo Moram na comunidade do Engenho Novo Tenho referencial para chegar no Arrital O Solso Amarro 24, Marecha Rondon Morando para quem quiser passar Igreja Conceição pra quem quiser Eu moro na comunidade do Engenho Novo Moro também na Vila na Praia do Engenho Novo Eu moro na comunidade do Engenho Novo A todas as comunidades do Engenho Novo A todos os bares eu quero agradecer Desagento magnatas que também o Targier Céu Azul, Atriz, Outro Morar no Jacaré São João Juramento Complexo, Pagueira, Sampaio Figueira Cabeça feita em casa ou em qualquer lugar Gosta do assunto, logo chefear Quando chega tarde as pessoas só soam futebol E a noite com a gatinho curtir o baile Moro na comunidade do Engenho Novo Moro na comunidade do Engenho Novo Moro na comunidade do Engenho Novo Moro em qualquer lugar do Engenho Novo Moro na comunidade 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 do Engenho Novo Avisando que a polícia qualquer hora vai chegar Moro na comunidade Moro na comunidade Eu moro na comunidade Eu moro na comunidade Salve, salve pra rapaziada do Engenho Novo Que eu gosto tanto, bro Prezo tanto Salve, salve pra todas as comunidades Que apareceram por aqui hoje E tá fazendo estardalhaço Salve, salve, bro Ho, 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 ho